Romário, um dos grandes jogadores de futebol brasileiro. É uma figura que marcou não apenas o esporte, mas também a cultura popular. Conhecido por sua incrível habilidade dentro de campo, Romário foi um dos maiores goleadores da história do futebol. Sua carreira brilhante inclui passagens por clubes como Vasco, Barcelona, PSV, Fluminense, Flamengo e Valência, onde demonstrou seu dom inato para marcar gols e driblar adversários com facilidade. Seu apelido baixinho faz referência a sua estatura, mas sua estatura como jogador era colossal. No entanto, a vida de Romário também foi marcada por polêmicas e excessos. Ele não era apenas um atacante talentoso, mas também um indivíduo que aproveitou a vida ao máximo, dentro e fora dos campos. Suas festas extravagantes e vida boêmia eram tão famosas quanto seus gols espetaculares. Apesar disso, Romário permanece uma figura carismática e amada pelos fãs de futebol. Sua habilidade única e personalidade extravagante o transformaram em um ícone, tanto no Brasil quanto no cenário internacional. Sua jornada, repleta de altos e baixos, é um testemunho da complexidade da vida de uma lenda esportiva. Romário ganhou fama por seu estilo de vida mulherengo e bom-vivã, desfrutando dos prazeres da vida, enquanto mantinha sua notável carreira no futebol. Baixinho marrento que resolvia em campo. É uma descrição sucinta que ressalta a habilidade excepcional de Romário no futebol, onde sua atitude confiante e estilo único resultavam em conquistas notáveis. O futebol agradece a tua genialidade. Valeu, peixe!